Emígna do Oriente Oi gente, mais um super vídeo aqui, eu sou o Cigano Ivo, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, desde já eu agradeço, peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O nosso tema de hoje é por que você conheceu essa pessoa? Vamos descobrir juntinhos? Você vai pensar em alguém e vamos descobrir por que você conheceu essa pessoa. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. Por que você conheceu ele ou ela? Pensa na pessoa, você vai escolher uma das pedras, tá? Escolhe aí uma das pedras e vamos ver por que você conheceu essa pessoa. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo porque é muito importante para o canal, gente. Entendeu? Compartilhe o sininho, compartilhe o vídeo porque você ajuda o crescimento do canal. Por que você conheceu ele ou ela? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Deixa eu ligar aqui enquanto isso, olha que beleza. Dá uma melhorada, dá uma iluminação, né? Tudo com muito amor, porque você se merece. Por que você conheceu ele ou ela? Mentaliza aí essa pessoa aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Bom, a opção número 1 é o cristal azul. A opção número 2, pessoal, é o cristal dourado. A opção número 3 é o cristal rosa. Vou dar continuidade. A energia da mesa hoje, tá? É uma energia de uma entidade que eu gosto muito. Que é do caboclo Birajara, que é o meu caboclo, tá? Que o Birajara, com a força dos caboclos, possa trazer prosperidade, amor e realização na vida de cada um aqui, tá bom? Salve o caboclo Birajara, salve todos os caboclos. Cristal da cor azul, tá, pessoal? Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Para que os caboclos possam trazer prosperidade, amor, felicidade na sua vida. E os caboclos trazem. Por que você conheceu ele ou ela? Você que escolheu aqui o cristal da cor azul. Por que você conheceu essa pessoa? É uma leitura coletiva, tá, pessoal? Adapte a sua situação. Para você que escolheu o cristal azul, vamos ver. Por que que você conheceu essa pessoa? Traz para cá a energia de ser humano e vamos desvendar aqui, né? Bom, para você que escolheu o cristal azul, por que que você conheceu ele ou ela? Vamos lá. Começamos com a carta 8 de espadas. 8 de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que você conheceu para poder tirar você da tristeza, para você dar um rumo para essa pessoa ou para essa pessoa te dar um rumo, tá? Vocês estavam na vida um do outro ou estão na vida um do outro para vocês se ajudarem, tá? Vocês têm uma linhagem para vocês ficarem próximos para poder livrar os sentimentos de um do outro. Essa pessoa aqui é uma pessoa que estava sofrendo bastante ou você estava sofrendo bastante. E você conheceu essa pessoa para essa pessoa trazer uma grande virada na sua vida, trazer uma oportunidade de você crescer ou dessa pessoa crescer. Aí você adapte a sua situação. Mas aqui, na verdade, a energia que tem é uma energia de unificação, uma energia onde vocês se ajudam, né? Vocês estavam predestinados a se conhecerem para vocês um ajudar o outro, tá? Por quê? Muitos de vocês, quando conheciam essa pessoa, ou você estava passando por um mau momento, ou essa pessoa estava passando por um mau momento, tá? Depois de uma possível separação, de um possível afastamento que vocês passaram, essa pessoa chegou com uma energia de trazer uma mudança, trazendo uma oportunidade para a sua vida, para que você pudesse sair daquele momento que você estava passando, tá? É uma pessoa que é mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa um pouco imatura. Essa pessoa não tem a sabedoria que você tem. Mas sim, essa pessoa gosta de você. Só que a pessoa, muitas vezes, não sabe agir, age de uma maneira que não te passa confiança. Mas essa pessoa é uma pessoa boa, tá? Não é uma pessoa ruim. Muitos de vocês podem até estar separados desse ser humano agora. Pode ter havido um afastamento para a maioria das energias. Mas essa pessoa não te esqueceu, tá? E essa pessoa sente muito a sua falta. Por quê? Como eu falei, vocês estão muito ligados um ao outro, tá? Existe aqui uma energia que aproxima vocês. Além dos pensamentos. Por quê? Quando você pensa nessa pessoa, ou quando essa pessoa pensa em você, vocês ficam se puxando, entendeu? Esse ser humano aqui não desistiu de você, tá? Como eu falei, vocês se conheceram porque vocês estão um na vida do outro. Na energia. É uma energia que é muito forte na vida de vocês. Por isso que esse ser humano aqui ainda vai te procurar. Para quem está afastado. Haverá uma reconciliação. Essa pessoa manifesta essa vontade de ter um relacionamento sério com você ainda. Para quem não está afastado e você está com essa pessoa, você convive com essa pessoa. Essa pessoa aqui, para quem não tem relacionamento com esse ser humano, essa pessoa quer ter um relacionamento com você. Só não sabe como agir ainda, tá? Mas essa pessoa vai se declarar para você a qualquer momento. Essa pessoa vai demonstrar o que sente para você. Para quem convive com essa pessoa, é um casal, essa pessoa é muito ligada a você. Por isso que tem momentos que essa pessoa age até como pai ou como mãe, né? Só que o relacionamento é muito forte. Em outras vidas vocês tinham uma ligação muito forte, tá? E essa ligação, vocês vieram para essa vida para vocês darem continuidade. Falo para você, para quem está separado, haverá um recomeço para vocês, onde vocês ainda vão realizar os planos que vocês faziam. E para quem está junto nessa pessoa, essa pessoa te ama e não vai se afastar de você. Eu vejo essa pessoa melhorando, aceitando mais as suas opiniões. E essa pessoa já sabe que muitas das vezes você está certa ou certo em determinadas situações que você fala. Mas aqui fala de uma estratégia que você vai fazer que vai dar certo para vocês ficarem juntos. E aqui fala para você evitar, tá? Evitar ir na onda de fofoca, evitar se envolver em problemas de terceiros, tá bom? E pare com esse leve trás, não permita que ninguém faça leve trás para vocês. Bom, a espiritualidade, através do Caboclo Berajara, fala que você conheceu essa pessoa para você endireitar esse ser humano, ou para esse ser humano endireitar você, tá? Só que com isso vem toda uma energia de amor, de gratidão, uma energia de concretização. Se seu objetivo for ter essa pessoa, você vai ter. Se seu objetivo é se manter com esse ser humano, você vai se manter. E se seu objetivo é que essa pessoa volte para a sua vida, essa pessoa vai regressar para os seus caminhos. Mesmo hoje estando casado ou casada com outra pessoa, se você quiser, você vai ter esse ser humano. É o que o Caboclo Berajara manda te dizer hoje. Sensacional, né? Coloque três vezes o número sete na descrição e a palavra ativar, para que você ative a energia dos caboclos na sua vida, para que você traga prosperidade na sua vida amorosa, financeira, para que você consiga seus objetivos. Gente, tenha fé, seja positivo, seja positiva. Você merece ter coisas boas, você merece viver momentos bons. Você merece ter sua família, você merece ter o que você quiser. Se você é um vencedor, se você é uma vencedora, coloque nos comentários aí. O que você acha que você merece? Salve Caboclo Berajara, cristal da cor azul. Não combinou com a sua realidade? Você pode escutar ou ver as outras duas opções também. Ou você pode também participar da promoção que eu fiz, aonde eu consigo ajudar muita gente. Eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Por videochamada, gravação de videochamada, gravação de áudio, ou ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal aqui. O Caboclo Berajara vai responder você através do baralho cigano. A energia do Caboclo, tá? Por que que você conheceu essa pessoa? Mentaliza essa pessoa, coloca a sua mentalização nesse ser humano e vamos ver. Por que que você conheceu ele ou ela? Traz pra cá a sua energia, pensa nessa pessoa, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitas vezes a gente não sabe, né? Por que a gente tem ligação com essa pessoa, mas sempre tem o significado. Bom, é uma leitura intuitiva generalizada, então adapte a sua realidade. Bom, por que que você conheceu essa pessoa, você que escolheu o cristal dourado? Começamos com um rei de espadas aqui, desculpa, um rei de ouros aqui, pessoal. Fala que você conheceu essa pessoa pra você ter uma estabilidade afetiva. Simplesmente isso. Você conheceu essa pessoa pra você ter uma resolução na sua vida amorosa. Ah, Igor, mas nós não somos um casal. Não importa. Mas essa pessoa te traz uma estabilidade. Quando essa pessoa está ao seu lado, você se sente protegida, protegida, você se sente forte, você se sente amada ou amada, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que traz um controle pra você. Essa pessoa faz você ficar no eixo. Essa pessoa te dá uma direção. Então, gente, você entenda. Você conheceu essa pessoa pra você aprender com esse ser humano determinadas coisas. É uma pessoa boa. É uma pessoa que quer. Essa pessoa ainda quer com você, tá? Ter algum tipo de momento bom. Primeiro eu vou falar pra quem já não está com esse ser humano e era um relacionamento. Essa pessoa tem uma vontade ainda de ter você. Essa pessoa tem vontade ainda de vivenciar algo na vida amorosa com você, tá? E esse ser humano não acredita que ainda vai realizar isso. Por quê? Essa pessoa tem muito sentimento por você ainda. É uma pessoa que gosta de você. Essa pessoa não revela. pra muitos de vocês essa pessoa não fala o que sente não demonstra mas essa pessoa sente amor muito forte por você. Essa pessoa hoje está ficando solteiro ou solteira ou vai ficar solteiro ou vai ficar solteiro nos próximos dias. porque sai uma energia aqui onde essa pessoa quer ter uma relação com você novamente, tá? Sente saudade essa pessoa hoje vibra uma energia de amor de desejo uma vontade de demonstrar o que nunca demonstrou. Muitos de vocês esperou que essa pessoa se revelasse ou que essa pessoa revelasse o que sente só que essa pessoa nunca falou. E aqui eu falo pra você que essa pessoa aqui vai demonstrar sentimentos que nunca demonstrou por você antes, tá? E essa pessoa vai voltar para os seus caminhos sim. Pra quem não está falando de um ex-amor está falando de uma amizade essa pessoa que tem essa amizade com você tem sentimentos por você não fala com medo de perder a amizade mas essa pessoa tem sentimentos por você tá esperando algum tipo de sinal da sua parte pra poder demonstrar o que sente pra poder te oferecer uma estabilidade pra poder te tirar de uma situação difícil e te dar estabilidade. Essa pessoa aqui tem muito medo de te perder ou de perder a oportunidade de estar com você. Essa pessoa tem o desejo de trazer felicidade pra você tem o desejo de ser a pessoa que pode trazer pra você uma resolução na vida amorosa. Essa pessoa tem muito apego pra você e a intenção do que essa pessoa tem é que essa amizade possa ter uma nova etapa. Essa pessoa quer ter um relacionamento sério com você. Isso é pra quem está pensando num amigo ou numa amiga. Nunca teve nada sério. Tá, pessoal? Pra você que convive numa relação essa pessoa está na sua vida pra te dar uma direção. É uma pessoa que tem sentimentos por você vocês estão num relacionamento aonde um pode ter enganado o outro de alguma forma aí mas existe uma energia de arrependimento e essa pessoa veio na sua vida tá para ver a capacidade que você tem de perdoar de apontar um erro todo mundo aponta mas a capacidade de perdoar são poucas pessoas que tem essa pessoa veio na sua vida de uma forma de aprendizado pra testar você pra ver o que que você pode fazer em relação a uma situação que aconteceu se você vai perdoar ou não tá para você poder continuar a sua vida com essa pessoa porque gente a gente aprende cada dia a gente aprende mais com determinadas situações entendeu tem gente aqui que já foi traído ou traída e não sabe se perdoa se não perdoa não esquece se vingar você tem que saber o seguinte saiba que toda decisão que você tomar vai ter uma uma consequência entendeu ou você perdoa esquece ou você não perdoa e manda a pessoa embora entendeu isso é pra quem tá junto tá gente então a espiritualidade fala o seguinte essa pessoa veio para ver para você ver realmente que tipo de ser humano você é se você é um ser humano capaz de perdoar essa pessoa ou não essa pessoa veio pra te trazer aprendizado essa pessoa veio para ser o amor da sua vida tá só que como nada na vida é tão fácil sempre tem algum tipo de barreira pra testar gente tá isso é pra você que está junto e pra você que quer essa pessoa do passado essa pessoa do passado vem pra sua vida como eu falei ele ou ela vai terminar com algum é por isso que você não consegue esquecer essa pessoa aí gente essa pessoa está na sua vida pra envelhecer ao seu lado claro gente é uma tiragem generalizada tá não tem como combinar com todo mundo mas eu garanto que pra maioria das pessoas vai combinar tá bom coloque três vezes o número 7 nos comentários a palavra ativar peço que você quiser o caboclo birajara prosperidade amor saúde e que o caboclo birajara possa trazer pra você tudo que é seu por direito tá gostando do canal não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu cigano e correspondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá pessoal traz pra cá sua energia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa cristal da cor rosa por que você conheceu essa pessoa a espiritualidade revela pra você vamos descobrir juntinhos compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like coloque três vezes o número sete e a palavra ativar para que você ative a energia da espiritualidade nos seus caminhos desculpa gente o ar tá muito frio aqui começamos com uma carta dez de ouros por que você conheceu essa pessoa gente dez de ouros significa a carta da família dez de ouros significa uma carta de concretização familiar de estabilidade máxima chance no amor pra você que já teve relacionamento com essa pessoa você conheceu essa pessoa pra ser o amor da sua vida tá e essa pessoa ainda deseja ter isso pra você que está conhecendo alguém por que você conheceu essa pessoa pra você ter chance uma oportunidade um amor pra você ter um relacionamento sério pra você que está casado por que você conheceu essa pessoa pra completar a sua família é uma pessoa que tem como ligação com você de formar uma família com você a carta família já representa tudo no jogo você conheceu essa pessoa porque vocês tinham que estar juntos pra concretizar a família de vocês existe um propósito aqui de ter filho com essa pessoa ou de ter filha você tem que ter algum tipo de energia com essa pessoa tem que ter um modo de falar tá pessoal você vai ter o que você quiser ter mas eu falo que a espiritualidade colocou vocês no caminho do outro para ter esse tipo de ligação é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento você vai você vai trazer pra essa pessoa também aprendizados maturidade tá você traz pra essa pessoa um equilíbrio então essa pessoa hoje é muito agradecido ou agradecida a você essa pessoa está na sua vida também pra concretizar os seus planos pra trazer um equilíbrio e de novo uma outra carta chamada 10 de copas que fala de final feliz no amor você e essa pessoa estão na vida um do outro para ter um relacionamento pra construir uma família pra ter a vida amorosa equilibrada você completa essa pessoa e esse ser humano te completa por isso que a espiritualidade fala que independente da situação de vocês vocês vão ficar juntos tá caso você queira sempre tem a opção do livre aberto e você que determina o que vai acontecer na sua vida tá só estou passando a mensagem pra você pra quem está separado haverá um reencontro pra quem é uma amizade que não vem há muito tempo você vai reencontrar essa pessoa pra quem essa pessoa saiu de perto você vai reencontrar pra quem está juntinho sem ficar mais juntos ainda gente essa pessoa está na sua vida te deseja quem não está com essa pessoa essa pessoa vai demonstrar desejo essa pessoa volta pra você quatro de paus vem instabilidade vem momentos felizes pra quem é uma amizade essa amizade vai virar relacionamento tá é uma pessoa que está na sua vida para te concretizar na área amorosa cinco de copas fala preste atenção no que vai ser falado cinco de copas fala cuidado pra você não se arrepender se você perder se você perder essa chance com essa pessoa ou se você não quer mais essa pessoa tá bom essa pessoa está predestinada a ficar na sua vida existe um plano espiritual pra vocês mas se você não quiser você também não é obrigado ou obrigado a nada tá a espiritualidade fala que você vai ter que fazer a sua escolha a sua decisão a decisão é por sua conta a mensagem é comigo entendeu compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho de notificação participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo eu sou o Cigano Igor promoção das consultas completas também e gente seja feliz ame beijo abraço compartilhe o amor acredite na sua força espiritual acredite nos seus mentores todo mundo tem mentor espiritual antes de pedir ao dos outros peça aos seus tá bom um beijo no coração fique bem até o próximo vídeo